Zanoni, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje estou trazendo pra vocês Marmocê, um jogo que foi feito exclusivamente por um brasileiro. Se eu não me engano é isso. Eu vi num grupo e eu falei, meu, eu preciso comprar esse jogo. Ele lançou na segunda-feira, então eu acho que é bem exclusivo esse vídeo. Eu, inclusive, adoro fazer vídeo com exclusividade. E se você é novo por aqui e não sabia disso, se inscreve no canal pra você acompanhar os jogos que são feitos com exclusividade aqui no canal, porque senão você não descobre essas maravilhosidades. Vamos apoiar os joguinhos brasileiros e vamos logo já começar aqui e vamos ver como é que é o Marmocê. Aquele que eu sinto um ódio enorme... Nossa, tá rápido. Eu que amei mais me disse pra temer o ódio. Só um deles estava certo. Deveria ter temido o amor. Que isso, cara? 100 anos depois. Nossa, muito tempo. Bom dia, Luna. Me chamo Chimbra. Ah, o que você disse? Como você se ofereceu para recuperar as cavernas, o Henrique me criou para te auxiliar. Ah, bem, como eu não poderia ter imaginado que você é a criação do Henrique? Bom, mas o que realmente você fez? Além de ter muita gente artificial pra te oferecer uma ótima companhia, também vim equipado com um laser capaz de minerar e coletrar frutas purificadas. Minerar? Será que é, tipo, terraria? Porque eu vi num grupo de terraria. Se for, adorei. Nossa, um quadril do Naruto. Que legal. Acho que o Henrique vai me atualizar depois. Vamos começar a aventura? Que bonitinho o jeito que eles andam. Eu faço... Ah, se eu clicar ele corre. Ela, né? Visite as casas dos moradores de Marmocê. Ah, então Marmocê é o nome da vilinha. Para obter informações e alguns presentes. Construa a mesa de trabalho e compra alguns itens necessários pra construção da entrada das cavernas. Pô, parece ser... Terraria lá. Ó, isso aqui é pra minerar, né? Vamos visitar, então, a casa da rapaziada aqui e vamos ver o que tem. Minha câmera provavelmente vai tampar alguns diálogos, tá? Mas aí eu vou ler porque, né? Não sei onde colocar a câmera ainda. Nossa, a casa ficou tão vazia sem minhas crias. A professora os levou para passar um tempo com ela até eu terminar obras do setor 3 de Marmocê. Esqueci de me apresentar. Prazer, me chamo Maitê, a carpinteira e lenhadora da cidade. Prazer, me chamo Luna. Sabe, eu que construí todas essas casas e pontos da cidade. Até o postinho da minha irmã gêmea, Mayara, foi eu. Deveriam me valorizarem mais na cidade. Mas parece que todo mundo esquece de mim. Mas na hora que aparece um problema, chama a boba da Maitê. Quebrou uma tábua, chama a Maitê. Parece mãe reclamando. Você acredita que uma senhora do setor 1 me chamou 3 horas da manhã só pra trocar a madeira do varal? Tipo, quem lava roupa às 3 horas da manhã? Ah, meu Deus. Mudando de assunto, só quero falar que comecei um negócio de venda de madeira. Se você quiser comprar, pode comprar direto na minha máquina de madeira. Mas vou logo falando que não tem um preço fixo. Tem dias que é muito difícil coletar madeiras, outros dias nem tanto. Então todo dia o preço pode variar. Era só isso que eu queria falar. Que legal esse sistema de variar preço. É diferente. Mas cadê? Que ele falou que era só falar na máquina. Não é dentro da casa, não? E tadinho. Talvez o desenvolvedor não consiga fazer animação de escada. Mas ao mesmo tempo não tem problema. Tem muito jogo que faz isso. Pokémon que é imenso e faz isso. Eles não fazem animação de trem e aí fica só escuro com o efeito sonoro. Não tem problema nisso. Ah, máquina de madeira. Vou comprar 10 madeiras, véi. É sempre bom você dar com o pau por aí, né? Quadro histórico. História. História da fundação da cidade. De Marmosê. Será que é toda história? Fundadores da cidade de Marmosê, na verdade, são todos os nomes dos apoiadores do jogo em forma de homenagem pela ajuda que vocês me deram. Que legal, cara. Caramba, isso foi muito legal da parte do desenvolvedor que eu acho que se chama Marcos, da Lua Mar Games. Cara, isso foi muito legal da sua parte. Eu adorei, cara. Valorize os jogos brasileiros. Compra lá na Steam. Marmosê lançou na segunda-feira. Já tá em promoção. Tá por menos de 10 reais. Vai lá e compra. Dá uma chance. O que você achou do meu presente? Oi, Henrique. É, dá pra jogar bola com ele. Ei, minha inteligência artificial entendeu o que você falou e me magoou. Estou brincando. Ah, queria te avisar que também a máquina 3D está pronta. Com ela, você pode criar coisas, inclusive outras máquinas com funções específicas. Na mesa de trabalho, você criará a maioria dos itens necessários para a sua aventura. Com a alquimia, você recarregará seus fracos de poções. No girador, você recarrega suas capas de energia. Já a agricultura, você produz terras orgânicas para o plantio. Nossa, onde irei colocar todo esse maquinário? Não se preocupe. Eu mesmo irei levar para a montanha e instalarei fora e dentro do centro comunitário. Bom, é só isso por enquanto. Até mais, Luana. Cuidado lá embaixo. Bom, ok. Será que dá pra mexer em alguma coisa? Mesa de trabalho. Hum, precisa de muita coisa. Só tem um pau. Vou falar com ela. Dá? Não. Peituda. Não sei porquê, mas achei que seria ofensivo. Será que isso aqui é veneno? Parece, né? Tipo que tem um lago de veneno embaixo, ó. Ah, se fosse veneno, ela estava morta, né? Deixa eu ver. Ela não usa masquinha, né? Não usa. Olha, SUS. Caramba, ele fez um SUS, mano. Ele meteu essa, mano. Me chamo Mayara. Sou nova médica do setor 3 da cidade de Marmocê. Olá, me chamo Luna e esse é meu amigo Chimbra. Que bom que agora temos uma médica. Muito bom que agora temos médica. Estava preocupado porque ela é muito curiosa. Esqueci de mencionar que ela fala demais. Minha inteligência artificial foi programada para falar na hora certa e no momento certo. Tudo bem. Também tem um grande amigo em inteligência artificial. Ele se chama Gotinha. Que fofo. Mudando de assunto, você vai se aventurar lá nas cavernas e tentar fechar o vazamento de radiação. É um local bastante perigoso, então você tem que estar preparada para os riscos que ela traz. Alguma maneira de você se preparar é construindo frascos de cristal e preenchendo com soro de fruta purificadora. Mas para isso, você precisa construir primeiro uma mesa de alquimia. Você pode construir uma mesa de alquimia na máquina 3D que está no laboratório. Já os frascos de cristal, você pode construir na mesa de trabalho. Está bem, irei me preparar melhor. Quase ia me esquecendo. Tem um frasco vazio que não estou usando. Pode pegar para você. Muito obrigado. Por nada, tome cuidado lá embaixo. Legal, me dê um item. E aqui é o pause. Frasco vazio. Olha, mano. Tem uns é gotinha aqui, velho. É muito maneiro. Me chamo Lucy e sou a inteligência oficial do Henrique. Oi, Lucy. Prazer. Oi, Lucy. Oi, Chimbra. Bom, o Henrique... Mas como ela sabe que é Chimbra? Nem a... Ah, eu acho que foi o mesmo cara que construiu, né? Bom, o Henrique está muito ocupado. Então eu mesma vim te explicar algumas coisas antes de você entrar nas cavernas. Bom, primeiro, lembre-se que as cavernas são altamente radioativas. Então aquilo ali era um chofre de Chernobyl, não era... Veneno. Então, o Chimbra tem um alarme embutido. Quando esse alarme disparar, volte imediatamente para a sua casa. Até as duas horas da manhã. E durma na sua cama. Iremos enviar um doni para remover sua radiação do seu corpo enquanto você dorme. Caso contrário, você pode desmaiar. A cidade terá que gastar bastante recursos para te resgatar. Então, serão descontados quem é que está em rosto de você. Nossa, e é caro, hein? Eu só tenho 800. Certo, farei de tudo para retornar antes das duas da manhã. Está passando tempo, para de falar. Estamos trabalhando em uma fórmula para que você possa passar mais tempo acordado. Nós precisamos da entrada da caverna do lago. Lá tem um peixe que tem nutrientes curativos. Chamamos de peixe-sol. Segunda coisa, instalamos vários pontos de cura no SUS nas cavernas. Caso você fique bastante ferida, será levada a um desses pontos para se curar. Mas lembre-se que são limitadas as vezes que você pode se curar. Você pode ver quantas quantidades de curas do SUS você tem no seu inventário. Mas caso você não tenha mais curas do SUS, iremos se levar direto para o postinho de saúde do... Postinho, que fofo. Isso também gera um gasto de recurso no valor de 100 cristais. Nossa, que tristeza. Tenho que gastar sempre meus preciosos. E o pior é que o SUS é de graça, né, mano? Ah, e mais uma coisa. Quando chegar ao final de um nível da caverna, siga para o próximo nível antes de voltar. Assim, será armazenado os dados de próximo nível. Caso contrário, você terá que refazer todo o seu percurso. É entendida. Irei tomar todos os cuidados. Bom, por enquanto é só isso. Até mais, Luna e Shingra. Até mais, Luz. Ah, até, até mais, Luz. Ah, a gente se vê por aí. Vem cá, Shingra. Você está com algum defeito ou você gosta? É defeito sim, eu não gosto da Luz, se é o que você está pensando. Calma, nem falei nada sobre a Luz. Mas meus cálculos mostrou sobre as possibilidades. Mostrou que era bem provável que você iria falar sobre ela. E eu também pensei, ficou todo timidinho, pô. Ao pular e pressionar espaço, ativa as botas a jatos. Mas lembre que isso consome energia. Ao pular e pressionar espaço mais shift esquerdo, ativa as botas a jato no modo veloz. Só que consome o dobro de energia. Ah, tem uma barrinha aqui. Um regenera, mano. Tem que tomar cuidado. Loja, plasma, copo. Sei lá, eu comprei muita plasma, porque eu lembro que tinha alguma coisa para fazer com plasma. Mas eu não vou ficar gastando meu dinheiro, não. Ataque pulando em cima dos monstros. Ah, igual Mario. Colete minérios e frutos com laser de chimbra. Isso aqui dá para coletar, né? Deu. Ai, caramba. Legal, ele dá cristalzinho. Nossa, deu um. Será que ela dá glide na parede? Não dá. Ah, de boa. Minerar, né? Ela deu muita plasma, viu? Devia ter gastado meu dinheiro. Tome muito cuidado com lagos contaminados e espinhas grudadas nas paredes. Se você entrar em contato com ele, sua vida é zerada. Então, automaticamente. Para acessar locais bastante altos, você precisa primeiro construir algo. Não sei o que é, mas você irá descobrir a qualquer momento. Então, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou meter o pé aqui e vou tentar ir no... É assim mesmo, né? Você é louco. Eu sou genial. Do que dá para pegar, eu vou pegar ainda mais essas plasmas aqui, porque eu vi lá as construções, eu vou precisar desses bagulhos aqui, mano. Ai, gasta ali. Ah, então aquilo ali é a energia do chimbra. Então, quando eu faço isso aqui, é do chimbra, será? Não, perdi o baú igual um palhaço. Ai, caramba. Nossa, ele tira bastante vida, mano. Que delícia, cara. Isso é prazeroso. O efeito sonoro que ele colocou aqui é bem prazeroso. E o que acontece, será, quando acaba a minha energia? Tá quase acabando, mano. Tô com medo de me lascar. Bom, eu consegui um ponto de resgate do SUS ali. Meu Deus, quase deu ruim demais. Tá, mas como é que eu vou ir pra casa? Morri. Nossa, vou gastar a maior nota, né? É, gastei. O que é isso aqui? Luna, cuidado do teu slime na sua cozinha. Meu Deus, como ele entrou aqui? Adormeci e não vi como ele entrou. Como assim você adormeceu, chimbra? Você é inteligente artificial e... E inteligência artificial não adormece. Irreal, né? Eu sei, é só uma forma pra falar que você estava mal dos seus pés enquanto eu recarregava energia. Fica em casa vocês dois, não sou ameaça. Ué, ele fala. Não existe relatos de monstros falarem em meus arquivos. Mas e aí? Por que você invadiu nossa casa? Desculpa, é que me deu uma fominha. Mas não tenho quase nada aqui pra comer. As coisas não andam muito difíceis ultimamente. O João me contou essa história. É engraçado, porque todo mundo aqui tem nome de apoiador e é só nome comum, né? O João que mora na caverna? Sim, eu sou amigo e sócio dele. Sou eu que coleto os minérios para serem vendidos por ele. Hum, agora faz todo sentido. Sempre me perguntei onde ele arranjava tantos minérios. Ah, então é aquele carinha que eu comprei umas plasminhas, não é? Sim, sou euzinho, aliás. Deixa eu me apresentar. Me chamo Satoro. E não precisam se apresentar. Você é Luna e você é o chimbra. Como você descobriu os seus nomes? Alguém mandou eu vir falar com vocês. Quem é esse alguém? Falei demais, não era para falar isso. Agora começou, falar e termina. Não posso, não insisto, não posso. Já falei que eu não posso. Está bem, não vou insistir, mas o que é que você veio falar comigo? É um segredo. Que segredo? Fala logo, eu adoro segredos. Curiosa, chill. Lógico que eu vou falar curioso. É uma coisa que você fala, tem uma coisa para te contar, mas tem que ser pessoalmente. Quando você fala isso, acaba com a pessoa, mano. Então vamos fazer um jogo. Espalhei nove peças de quebra-cabeça pelas cavernas. Encontre as nove peças, leve as peças até minha casa que fica na caverna do lago. Então eu te darei 2.500 cristais roxos por cada peça. Caramba, então, nossa, vai dar muito dinheiro. Quase 25 mil, vai ser 22.500. E se você montar a caverna cabeça, eu te conto o segredo. Queria saber agora, mas parece ser divertido e vou ganhar bastante cristais roxos. Então é só isso, eu aguardo vocês em minha casa. Então a gente vai fazer o que agora? Vai dormir no joguinho. E você que está aí, vai se inscrever no canal. Passa lá na Steam, coloca lá na lista de desejos do seu marmosê para você comprar futuramente ou comprar agora se você tiver condições, é muito barato. Apoia o Projeto Brasileiro, esse jogo foi feito por um cara só e isso é um esforço enorme para a indústria dos jogos. O jogo está bonitinho. Eu vou explorar um pouco mais dele para ver como é que é de verdade a pegada do jogo. Aqui eu só peguei o início de gameplay para você ver o jogo. Compre o joguinho, ajuda o cara lá. Obrigado, se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu gostei. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho